Seu Antônio de Marque, como de costume, fez a sua aposta na loteria no dia 1º de fevereiro, próximo das 13h. A gente vê nas imagens do circuito de segurança da Casa Lotérica, em Chopinzinho, mostrando exatamente o momento em que seus bilhetes caem no chão, sem ele perceber. Suas chances de levar a tão sonhada bolada milionária, já naturalmente difíceis, neste momento acaba de diminuir. No entanto, a sorte estava ao lado de Seu Antônio. Os bilhetes que fatalmente parariam no lixo ou recolhido por outra pessoa, ficaram guardados na lotérica, à espera de Seu Antônio. O cartão era da Mega Sena. Seu Antônio joga toda vez que vem para o centro da cidade, mora na área rural e quando vem, confere os seus números. Ele sequer havia notado que tinha perdido os seus bilhetes que aqui na lotérica havia feito. Um processo de muita honestidade comprovado pela lotérica, que encontrou o bilhete e guardou na espera do Seu Antônio. Foi uma surpresa, mas eu soube antes que eles tinham achado que eu nem sabia que tinha perdido ainda. É mesmo? Não sabia ainda que tinha perdido. Daí, como eu sou muito conhecido, o Carlinho me ligou lá, falou com o meu filho e tal. Daí que eu falei, eu quero ver onde é que eu tenho... Nem o resto, porque eu fiz vinte e poucos jogos, né? Não tinha nenhum. Eu deixei cair tudo aí, né? Deixei cair tudo. Carlinho Sense, proprietário da casa lotérica, conta como foi a história toda. Esse caso, especificamente, foi algo assim, é bizarro até a gente fala, porque ele foi fazer a aposta, deixou cair no chão o bilhete, ou seja, perdeu o bilhete, saiu, passou uma porção de gente, ninguém juntou o bilhete. A menina foi fazer a limpeza, quando não tinha mais ninguém na lotérica, e viu o bilhete no chão, juntou o bilhete, viu que era um bilhete ativo, e foi pra dentro e lembrou que podia ser do Antônio. Elas conhecem ele só por Antônio, mas não sabiam o sobrenome, porque ele veio toda semana fazer. Aí, puseram um bilhetinho em cima, Antônio, e guardaram na gaveta o bilhete. Aí, alguém ganhou a quina da Mega, né? 40 mil reais, e antes de ontem a menina foi na lotérica, na Caixa Econômica, e perguntou se alguém tinha vindo receber, e falaram que não, ninguém tinha aparecido ainda. Ela retornou pra lotérica e falou, meninas, vamos ver aquele bilhete lá, que foi achado no chão, do seu Antônio, que pode ser que ele ganhou. Foram conferir, bilhete premiado. Aí, me ligaram, daí eu falei, calma, não vão divulgar nada, porque temos que saber quem que ganhou, porque se você divulgar que alguém ganhou e não sabe quem que é, vai gerar um problemão. Aí, procuramos nas câmeras, aí veio a fotografia, pelo horário do bilhete, tudo, né? Do seu Antônio, da Edgarro, Antônio de Marquinhos, conhecido a gente há muitos anos. Seu Antônio comemora o seu prêmio e já sabe como vai utilizar o valor. Uma boa surpresa, hein? Exatamente, eu disse, eu tive sorte de um lado, porque eu sou muito conhecido das meninas aí, porque eles vejam jogar aí, e elas descobriram que era eu por causa disso. Olha só, e o valor vem em boa hora, né? É claro, não dá pra descartar. Já definiu o que vai fazer? É, não é. Lá na área da agricultura, a gente, então, vai aplicar, deixar lá, porque aqui, aí, tal, então. Uma boa surpresa, né? Boa, boa surpresa. É claro que o sonho da gente é mais alto, assim, chegar naquele prêmio. Faltou um só? Só um, né? É claro que eu só jogo simples, né? Então, aqueles que arriscam mais dinheiro, talvez teria acertado, né? E aqueles números, por que o senhor escolheu aqueles números, Antônio? É sempre os mesmos? É sempre os mesmos. Joga mais de dois anos, sempre os mesmos. Muito de Kinder, você selecionou o bem! É sério! É? É sim,еро. É sim. É verdade. É verdade!